O caminho do discípulo, vamos lá, um, dois, três e quatro, pra quem quiser, lindo, confissões de um pastor. E também pra quem fica querendo respostas pessoalíssimas da minha parte, Caio Fábio Personalité. Caio Fábio Personalité? Pelo amor de Deus, compre aqui o Confissões de um Pastor, que vocês vão ter histórias do mundo evangélico brasileiro, da criminalidade no Brasil, da política no Brasil, que cobre um período até quase o final da década de 90. Tudo aqui, tudo que é problema imenso hoje no meio evangélico, está descrito aqui nos embriões. Caio, o espaço histórico, o tempo aí, dez anos que tem de narrativa? Não, tem cento e tantos anos de narrativa. Começa com o meu bisavô, aí vai, 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 e de narrativa mesmo, de ministério, minha vida ministerial, tem uns 25 anos de narrativa, de tudo que aconteceu. Da intensidade. Da intensidade daquilo e de coisas que hoje eu falo e que o pessoal nem sabe de onde vem. Já está aí. Ixi, muito tempo. Foi, esse livro foi escrito em que ano, Caio? Foi escrito em 96, eu escrevi esse livro em três meses. Trabalhando, viajando, 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 e escrevi em avião. Depois dei para meu pai, minha mãe, uma tia e outras pessoas lerem, para ver se fazia juiz a história. E eles aprovaram e eu publiquei. Perfeito. E, caminho do discípulo aqui, 1, 2, 3, 4, tudo na loja do site lá, Editora Prologos, está no GC. Olha lá, gente, por favor, print screen, aí você vai dar Ctrl V no Word, aí o site está lá, Editora Prologos, você já sabe o endereço. E o kit aqui, Caio, Fábio, Turquia, Israel, não é isso? 16 DVDs. Vamos abrir o DVD aqui para o pessoal ver por dentro, bonitinho. Olha aí, caixinha, fantástico. Olha aí que bacana. Pregações. Bota o vídeo 2 aí, Meguinha, para o Caio falar aí, porque a gente está rodando só o 1. Olha lá, Massada. Massada. Essa é coisa linda. Em Massada, eu falei sobre o significado do suicídio. Olha aí. Uma fala séria. Comoveu todo mundo aí. Tinha um senhor cuja mãe tinha se suicidado quando ele era criança, ele vivia com um peso enorme, com medo de ela estar no inferno. Aí, Cungram, onde foram encontrados, é a comunidade dos essênios contemporâneos de Jesus, e onde foram encontrados os nomes escritos do Mar Morto. E é aquele dia em que eu dei aquela aula sobre os partidos políticos dos dias de Jesus. Sim, muito legal. Presentes nos evangelhos, o pessoal nem sabe o que estão lidando com os PT's, o PMDB, os PSDB's, os PP's. Isso e aquilo da época. Está tudo aí para você entender melhor a escritura. O Campo dos Pastores, em Belém, foi uma manhã agradável, essa palavra que se trouxe. Estava um dia frio e gostoso. Nós estávamos acabando de voltar do Heródio. Sim. O vento do Heródio, devastador. E chegamos aí, foi delicioso. E a visão aérea de Jerusalém, essa é indubitavelmente, independentemente de qualquer coisa, um chão histórico das mais extraordinárias fascinações. Histórico. Eu já vi ateus, já levei um grupo de ateus promovido pela Itaú Turismo na década de 80. Eu vi ateus chorando aí em cima, dizendo, eu não creio em Deus, mas por aqui passaram as pessoas mais extraordinárias da história da humanidade. Isso me comove. E como eu não fico pregando religião, mas ensinando o caminho, a verdade e a vida, muda tudo. Aí é o lugar da celebração da tumba do jardim, é onde José de Arimateia teria colocado o corpo de Jesus e rolado uma pedra de uma tonelada e meia para impedir a sua saída e onde os romanos também colocaram a guarda romana e o selo de César com vigilância absoluta. Essa foi uma manhã deliciosa, como todas as que a gente passa lá. Tanto quebrantamento, todo mundo volta com o coração entupido de saudades. E é uma ceia gostosa de comunhão linda. Você pode pegar, está tudo no DVD, não é mesmo, Braulio? Está tudo aí, Caio. 16 DVDs, kit completo. Editora prologos.com.br. Maravilhoso. São 16 desses aqui, cada um em um lugar diferente. E alguns bônus, entrevista com o Gabriel, né, Caio? Aham, o Gabriel Bacaí. Que já é um extra da viagem, um plux. Fantástico. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto